E o pedalando, Adriana? O pedalando contra as drogas? O pedalando contra as drogas nasceu contrapondo a questão da marcha da maconha. Estava um movimento na questão de uma caminhada, uma marcha a favor das drogas, a marcha da maconha. E a gente ficou meio incomodado com isso. E dissemos, não precisamos contrapor, precisamos lutar contra a questão da liberação da maconha. E aí a gente começou com o, foi ele que nasceu o pedalando contra as drogas. Bem lembrado, no mesmo período da marcha da maconha, Deus colocou no nosso coração a estratégia de fazer o pedalando contra as drogas. É tremendo que nesse dia, eu me lembro, a gente foi com uma faixa, no dia que o pessoal foi marchar pela maconha, nós levamos um grupo de pessoas para o marco zero. Onde ali nós já estávamos ali, materiais informativos, materiais trabalhando pela vida. Trabalhando pela vida. Era interessante quando a gente chegou lá, com todo o material, abordando os ciclistas, e aí eles disseram, não, o passeio vai para onde? E assim, nem tínhamos programado nenhum passeio. A gente estava ali para falar sobre a importância da qualidade de vida que o ciclismo traz, a importância dessa união de forças, de conscientização, sobre a importância de cada um de nós unirmos forças na luta contra as drogas. E as pessoas queriam passear, queriam pedalar. Aí a gente disse, opa, vamos passear? Aí foi que surgiu o primeiro passeio. Marcamos a data. E é verdade. E a partir daí, como eu tinha dito, fizemos ali, a recepção deles foi ali no pátio da Câmara, e o primeiro passeio já teve 800 pessoas pedalando contra as drogas. E aí a gente viu como era importante. E nós agora já estamos na sétima edição desse pedalando contra as drogas. E eu tenho visto como um ciclista, como ele é comprometido, como ele é solidário. Parece que quando você começa a pedalar, você tem mais contato com a natureza. E nesse contato, você se transforma solidário. Os grupos são solidários, se reúnem por causas. Os grupos de ciclistas, eles realmente se reúnem por causas importantes. Se reúnem pela vida, para ajudar um, para ajudar outro. E aí eles têm abraçado o pedalando contra as drogas. Nós estamos muito agradecidos. Onde já faz parte do calendário da cidade. Eu tenho agradecido a Deus, porque essas pessoas abraçaram o pedalando contra as drogas. O pedalando, como você disse, o pedalando contra as drogas faz parte do calendário da cidade. E é o maior passeio ciclístico... A favor da vida. A favor da vida e também o maior passeio ciclístico do Recife. Não existe passeio no Recife que tenha a dimensão do pedalando contra as drogas. E a gente agradece isso a Deus. Mas é isso, Adriana. O pedalando, ele tomou uma proporção muito grande. Na última pedal que a gente fez, foram mais de 2.500 pessoas. Foi fantástico. Deus tem realmente abençoado esse projeto, meu amor. É interessante, Luiz, que as pessoas estão abraçando a ideia. Porque a ideia das ações sociais, esses impactos sociais, é justamente despertar na sociedade a importância pelo outro, o amor pela vida. E a gente tem visto isso. As pessoas saírem de longe. Como você falou, foram 2.500 pessoas. E vi a gente de vários municípios, do interior e até de outros estados. Alagoas, uma pessoa. Então, o pedalando já faz parte do calendário da cidade. E esse sentimento, o olhar que antes as pessoas diziam que era triste quando diziam O problema é do usuário, o problema é do drogado que está buscando a droga. Mas o que a gente passa é que não. O problema é das pessoas que usa, mas o problema também é de toda a sociedade. Pelo aumento da violência, pelo aumento das drogas. E, por exemplo, se você não trabalha prevenção, pode estar também na sua casa. Então, essa visão macro do OASIS, que é prevenção, que é recuperação, que é reinserção e é impacto social. Isso já está sendo realmente, eu acho que essa história do antes da OASIS e pós-OASIS, 26 anos depois, muita coisa mudou na nossa cidade. E, por isso, eu acho que a gente tem que fazer. E, por isso, eu acho que a gente tem que fazer.